Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o arroz do MST, que foi comprado por uma prefeitura do PT, a prefeitura de Juiz de Fora, tinha que ser em Juiz de Fora, só lá mesmo pra ter essas coisas, por 43 reais o quilo, não, pacote 5 quilos, ainda assim caro pra cacete, porra. Não era o arroz do MST, que era arroz orgânico e coisa e tal, porcaria nenhuma, que é arroz normal aqui, ó, caro pra cacete, só a prefeitura do PT comprando. Aí você entende o que eles estão querendo dizer com o novo modelo de negócios do MST. É isso daí, vender arroz caro, vender alimento caro pra prefeitura do PT. Se bobear, esse aqui nem foi plantado em terra de assentamento porcaria nenhuma, compraram no supermercado, reembalaram pra dizer que é do MST e estão vendendo caro, né? Modelo de negócio, ó, campeão. Essa notícia foi sugerida por Roger Doutraja Rigor, Peter Magro, comunista pró-Rússia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a notícia é essa. A prefeitura de Juiz de Fora, Juiz de Fora, pra quem não sabe, é uma cidade aqui na zona da Mata Mineira. Eu morei muito tempo em Juiz de Fora, gosto muito da cidade, cidade linda aquilo ali, mas ô quantidade de esquerdista que tem naquela cidade, viu? Putz grila, vou te falar um negócio. Enfim, a Juiz de Fora elegeu uma prefeita, Margarida Salomão, se não me engano, é alguma coisa da universidade da UFJF lá, e ela é ex-deputada federal, está afiliada ao PT desde março de 2022, e ela fez uma compra aqui, ó. O contrato entre a prefeitura de Juiz de Fora e a cooperativa dos trabalhadores assentados da região de Porto Alegre, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, é isso? Tem certeza? Bom, não sei o que eu estou dizendo aqui, né? A COTAP se deu em maio, por meio da Secretaria de Agricultura, o caso todo está disponível no portal de transparência. O acerto tirou dos cofres públicos de Juiz de Fora R$ 818 mil, com a unidade do pacote de 5 quilos custando R$ 43,06. Olha só, fazendo uma breve busca aqui no Mercado Livre por arroz 5 quilos, você tem aqui, ó, 23, 18, 25, 29, 22, 23, 24, ou seja, a prefeitura de Juiz de Fora, esse tio João aqui é bom, que eu costumo comprar, a prefeitura de Juiz de Fora pagou mais ou menos o dobro do que é o normal do arroz que você consegue comprar em qualquer supermercado, né? Aí você pode falar assim, não, mas então é o arroz orgânico, não sei o que é lá, livre de agrotóxicos e coisa que tal, eu não sei se é não, hein? E que história é essa? Desde quando vale a pena comprar arroz orgânico do MST para a prefeitura, né? Aí que você entende a parada. Ninguém compra arroz orgânico. Quem que compra arroz orgânico? Só o pessoal da Toreba maluco e prefeito do PT, o pessoal do PT que aí compra do MST como uma forma de mandar dinheiro para a galera. Está explicado o novo modelo de negócio do MST, né? Infelizmente, eles nem pararam com o modelo de negócio antigo de invadir terra, né? Mas lembra que o Lula falou? Não, o MST agora não invade mais terra. Ele só faz arroz e não sei o que lá, produz coisa, né? Está explicado como é que funciona. Produz caro, as prefeituras compram caro para dar dinheiro para o MST. E, lógico, era mentira do Lula também, porque o MST continua, sim, invadindo propriedades como a gente viu um monte depois que o Lula ganhou, né? Ou seja, o documento sobre o caso mostra que a Cotap terá que fornecer por oito meses 19 mil unidades desse arroz longo fino e será distribuído para o ano e será distribuído para creches e escolas da cidade, né? Está aqui a compra absolutamente superfaturada, absolutamente sem sentido, não tem nada que diga que arroz orgânico é melhor do que arroz normal. E, mais um exemplo claro aqui de gasto de dinheiro público, qual que é a parada do orgânico é que justifica o preço mais alto. Então, a prefeitura pode comprar para um preço mais alto justamente para poder dar dinheiro para o MST, né? No final, esse é o modelo, né? Aqui, de acordo com o COIS é possível comprar pacote de arroz de 5 kg em supermercado com os preços aqui, mais ou menos os preços que eu vi aqui no Rio também não tem grandes diferenças não, né? E, lógico, é um absurdo isso daí porque... Ah, não, você pode dizer assim, ah, mas é orgânico, né? Ah, mas olha só, para criança na escola, na creche, você pode dar o arroz normal, por que precisa ser orgânico? Não tem vantagem nenhuma arroz orgânico, só maluco que quer isso, mas aí que está o modelo de negócio do MST, entendeu? Como tem o pessoal do PT para fazer as compras superfaturadas para mandar dinheiro para o MST, está aí a história toda, né? Infelizmente, é isso daí mesmo. Não tem nada que preste que venha do MST. Um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto